No vídeo de hoje, essas ideias criativas de extenso para você fazer aquela pintura decorando e também aprender o passo a passo que vou deixar o link na descrição aí embaixo essas são algumas ideias para você fazer aquela pintura bem bonita aí na sua casa então confere aí até o final essas ideias criativas, use a sua criatividade o link vai estar logo abaixo para você fazer o passo a passo do extenso muitas ideias no nosso canal E aí E aí E aí Lembrando que em nosso canal você também vai aprender a fazer o cantinho do café você aprende a fazer o extenso bonito como esse aí você vai aprender o passo a passo então venha curtir nós temos muitas ideias para você aprender a ganhar aquela renda extra ideias para você decorar a parede, pinturas, decoração 3D você aprender a fazer o passo a passo da forma 3D e muitas ideias para você fazer então venha curtir, venha fazer parte aí do Juro Atitude Artes continue aí vendo essas ideias muito legais e criativas e venha aprender a fazer o passo a passo isso aí como você já diz Se inscreva no canal. Depois dessas ideias incríveis e muito criativas, agora você usa sua criatividade, mãos à obra e vem aprender o passo a passo. Vai estar logo aí embaixo. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e um grande abraço. E todos com Deus.